Fala amigos, eu sou o Mamute e galera nesse vídeo eu vou te mostrar como completar essa missão aqui ó, tá vendo? Tá em inglês aqui, mas ela se traduz pra acariciar o bicho de estimação de um amigo de time. Você pode estar se perguntando aí o que seria um bicho de estimação, vou te mostrar aqui agora ó, passo de batalha tá? Vem aqui no passo de batalha, vou até tirar minha câmera da frente aqui pra gente ver juntos ó, vamos aqui ó, level 1 pá 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 tá, aqui ó. Level 28 do passo de batalha, essa mochila aqui, isso aqui é um bicho de estimação tá? O bicho de estimação são essas mochilas aqui ó, que tem bichinhos dentro tá? No atual passo de batalha você consegue pegar essa mochila aqui no level 28 tá? E tem outra versão dela aqui ó, no level aqui ó, no 65 tem outro bichinho de estimação tá? O que acontece? Você tem que entrar no jogo e pedir pro seu amigo de... Se você for jogar com alguém, tem que pedir pro seu amigo usar essa mochila e dentro do jogo você chega atrás do boneco dele, Aperta o botão de usar e você vai conseguir mexer no bichinho de estimação dele, é isso que você tem que fazer tá? Aí é muito fácil, é só pedir pro seu amigo usar uma mochila que tenha bichinho, não precisa ser esse que a gente tá usando Eu tô falando desse aqui, dessa kitsune aqui ó, kitsune... não sei nem falar o nome desse bicho aqui Tô falando desse aqui porque é o do passe de batalha atual, mas em vários outros passes vieram mochilas com bichinho Se o seu amigo não tiver o passe dessa temporada, mas tiver na temporada passada, talvez ele tenha alguma mochila dessa E aí é só você entrar no jogo, chegar aqui ó, atrás do boneco dele ó, tá vendo? E aparece essa opção aqui, acariciar Você aperta aqui o botão de acariciar e você já completou sua missão, muito fácil Só precisa de um amigo seu usando a mochila de bichinho que você completa fácil, fácil a missão, tá bom? Bom, como vocês puderam ver, eu chamei o 7OP, o meu amigo, pra usar a mochila, pra eu poder mexer no bicho de estimação Pra mostrar pra vocês como é que faz, então essa semana realmente você vai precisar jogar com seus amigos, tá? Então já chama seus amigos pra completar a semana 7, porque a semana 7 é focada em team play, é focada em jogar com seus amigos Vai ter muito desafio, você vai precisar de outra pessoa pra completar os desafios juntos, tá? Não vai dar pra completar tudo solo, tá? Então realmente, se você tiver um amigo seu e combinar com eles as coisas Falar, pô, bota uma mochila de bichinho aí pra eu fazer meu desafio, vai te ajudar muito E como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu tirar a câmera da frente, ó Tem várias mochilas com bicho de estimação, ó Tem essa que eu mostrei pra vocês, tem essa do gatinho robô Tem a do hamster, tem a do cachorrinho robô De madeira, né, na verdade Tem essa de cachorro de gelo Tem cachorro normal Tem várias mochilas, tem com a raposa Ó, tem com o biscoitinho Tem várias mochilas Então o seu amigo tem dragãozinho, ó Talvez ele nem tenha o passe de batalha dessa temporada Mas se ele tiver o passe de batalha das últimas duas ou três temporadas Ele deve ter alguma mochila com bichinho Então você vai conseguir completar, tá? Eu acho que, olha Eu não tenho certeza, mas eu acho que até pessoas que nunca tiveram passe de batalha Tem mochilas com bichinho de estimação, tá? Eu acho que tem sim Eu acho que já teve mochila que veio de graça Só pra quem tava online Só pra quem, em algum evento Eu acho que teve Não tenho certeza, mas eu acho que teve, tá? Então é isso, galera Chame seus amigos pra jogar essa semana Porque vai precisar E já sabe, né? E se você gostou do vídeo Deixa um likezão bolado Se inscreve no canal Fala nos comentários aqui embaixo E a gente se vê no vídeo da semana que vem, tá bom? Muito obrigado pela presença Fiquem com Deus Valeu Falows Fui